Quando você ficou sabendo que o seu personagem era o crush da garotada, assim, você não sentiu, assim, como que era? Eu não tinha muito essa noção. Você não tinha noção, assim, que a meninada da toda, assim, o mosca daqui, o mosca dali, ai, o mosca... Não, porque em todo mundo, todos os personagens tinham as suas historinhas de par romântico, de situação, de cena mesmo, de todos os personagens terem essas coisas. Eu não achava que era uma exclusividade minha. E tem outra, o mosca sempre se dava mal no amor. Ah, mas você pegava um monte lá, vai. É, mas se dava mal depois, no final. É, é. Mas, olha... Eu não, o mosca. É, você... Você sabe que o mosca, o mosca, ele ficou com, no total, em quatro anos de novela, o mosca ficou com sete personagens. Sete personagens, vida real, seu menos. E o PR, no máximo, quatro. E olha lá, então o mosca ganhou de mim com vantagem.